A melhor maneira de retribuir agora no Natal o que as pessoas fizeram por você, ou você como empresário, retribuir a seus clientes, é uma cesta natalina. É a melhor coisa, não é? Nossa, tudo é gostoso. E agora você tem no mercado, disponível somente nas lojas Fonja Super Especial, que é a cesta natalina de origem alemã, da marca Schimitt. Onde você encontra essa aqui, olha, eu quero mostrar pra vocês. É de dar água na boca, né? Nossa, morde líquia. Pra vocês terem uma ideia, vem 3 quilos e pouco de produtos alemães. Então vem esse bolo alemão com frutas, vem essa lata, com outra lata dentro, com mais produtos. Qual é a tradição? Eles retribuem as pessoas, dando pães de mel, que é uma tradição deles, mostrando o quanto eles são agradecidos por isso. E olha só a embalagem que vem. Essa aqui é uma embalagem em alumínio, toda talhada, em relevo, com motivos natalinos. E eles têm diversos tamanhos. Tem essa outra embalagem que vocês estão vendo, olha só. Se você quiser retribuir, mas não quiser uma cesta tão grande. E é muito original hoje, né, Dora, esse tipo de produto? Nossa, eu acho que, primeiro que no Brasil não tem igual, né? E segundo que eu acho que esses pulps são maravilhosos, são super gostosos, tem o bolo de natal. São produtos que, sei lá, é uma coisa diferente, não é uma cesta comum. É refinada. É uma cesta pra qualquer pessoa, é. Exatamente. É uma cesta de natal refinada, pra quem quer retribuir, quer ser original e quer dar um produto fino, essa cesta é ideal. Agora, você não encontra em qualquer lugar, não, porque essa exclusividade, pão de açúcar especial, foi assim, além e conseguiu trazer pra cá, não é isso? Foi, foi isso mesmo. A nota que tem, né? É, pra vocês terem uma ideia de preço, vocês falam, ah, é lindo, mas a casa não é. É um preço bem legal. A partir de R$35,00 as pequenas e as cestas maiores chegam a R$190,00. Se você quiser saber em que pão de açúcar você encontra, qual o mais próximo da sua casa, pessoalmente no Pão de Açúcar Especial, o telefone é 0800... 11 50 60. Horário comercial. Aproveita os cestas de natal aqui no Pão de Açúcar Especial.